Hoje eu vou dar Então, pra você entender muito mais Deixe o seu like nesse certo momento Se você quiser Que eu continue o estudo Então, entender a teoria geral da prova Eu já falei a teoria geral do processo TGP Muito bem Mas que você vai ser do TGP, né? Teoria geral da prova Mas enfim É fundamental pra quem trabalha No direito penal Ou mesmo pra quem quer entender melhor Ou mesmo pra quem está estudando comigo Nesse certo momento Lembre-se que o que eu estou ensinando É assunto de faculdade Não é assunto de cursinho, não é assunto de concurso Porque é o que eu quero trazer Eu quero trazer O que realmente muitas pessoas estão procurando Muitas pessoas estão procurando O que aquelas pessoas estão procurando Se entender melhor, claro Não 100% gente, porque vocês tem que deixar o like Como funciona um julgamento Porque no final das coisas É a prova que vai dizer Se alguém vai ser condenado ou não Ou absorvido No caso Gente, vem cá Vou me levantar pra poder esterar os cambitos Enquanto vou esterar os cambitos Vocês vão vendo aí o vídeo Já deixa o seu like Pronto, esterar os cambitos Aí é o seguinte Vamos supor Que um ser humano Jogou água numa mulher Pra poder constranger Certo? Pra poder constranger essa mulher Um homem Um macho Um machista Jogando água numa mulher Água suja Por conta Né? Por conta não Água suja Além disso Além Além da água Foi suja Vamos supor Ai, beleza Jogou E a pessoa Conseguiu provar A mulher conseguiu provar Que foi jogada água suja E agora Tá mais complicado ainda Ou pode prejudicar Teve o primeiro chamado Do réu E o réu não foi Então Tá mais que comprovado Além do vídeo Que foi enviado lá pra delegacia O delegado veio Ministério público O foro Enfim Certo? Além disso A pessoa desobedeceu A Primeira ordem Que é A lei Da Desobediência Uma vez que você não comparece Quando é chamado Na justiça Você tá fudido Aí você tem a segunda chance Se você não for a segunda chance Você vai amarrado E É pior, né? É pior Porque tipo assim Pô Tem mais pontos Pra mulher Que denunciou E tem a prova Além do vídeo Que já tem Mais de mil pontos Vai ganhar Mais de mil pontos Mais cem mil pontos Na verdade Mais cem mil pontos Fica totalizando Duzentos mil pontos Quando essa pessoa Não compareceu Então Gente É isso Aí no final O juiz vai decidir Se a pessoa vai pagar Cesta básica Pra essa mulher Ou se vai É Como é que eu posso dizer É Fazer faxina Por aí Instituição pública Ou Enfim Vocês entenderam Aí o juiz vai escolher a punição Ou então Uma indenização Dependendo aí Se a pessoa for rica ou não Uma indenização Por danos morais Por constranger A mulher Certo? Como é que eu sei disso Eu posso ser burro Mas eu já estou entendendo Mais das coisas Então Pra você entender Muito mais Eu quero que você Deixe o seu like Nesse certo momento Se você quiser Que eu continue O estudo Que ainda falta mil coisas Mas eu separei Esses aqui Pra vocês Certo? Então gente Valeu Heróis Fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo